Vem cá, você está procurando uma porta chique aí pra sua casa? A Rirai, portas e janelas, tem várias opções, não é, Nathalice? Opções, modelos, medida especial, somente nós pra poder te atender. E um detalhe, preço bom, ofertas, vamos lá. Patente a partir de 54 reais, fortaliza a partir de 85 reais, vem conferir com a gente. Tradição, olha, desde 1990. E um detalhe, agora em novo, endereço, Avenida Andrômeda... 3.730. 3.730, com móveis sob medida, é a grande novidade, Rirai. 3.730. Da Avenida Andrômeda, esperando por você. Melhor lugar, venha.